Muitas pessoas, quando me encontram, me perguntam Diretor, você que trabalhou no interior, no litoral, aqui na capital, em várias unidades das nossas polícias tem muita diferença de patrulhamento, de modos operantes ou é tudo igual? Olha, pessoal, que eu posso garantir a vocês que é muito diferente o patrulhamento no litoral como é também no interior e aqui na capital. Então, os modos operantes são diferentes, as características, as gírias, né? Os modos operantes em si, no litoral, em muitas bikes, bicicletas o tempo todo, moto, aqui em São Paulo já é um pouco diferente. Então, no vídeo de hoje, vamos acompanhar uma abordagem a um indivíduo que estava sem documento pela força tática do 29I. Então, para isso, gente, não que seja criminoso, uma pessoa abordada, ela tem que ter o documento. Porque é muito difícil você, sem o documento, saber se aquela pessoa que está dando aqueles dados é ela mesmo, porque é uma característica do criminoso andar sem documento e dar nome em documento do irmão, do amigo. Vamos acompanhar essa abordagem da força tática do 29I, Peruíbe, Itaenha e Mangaguá. Mas antes, se inscreva aqui no canal e clique no sininho e ative todas as notificações. like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês já pegaram, já prenderam o fuzil aqui, né? A gente vai fazer um padrômetro aqui nesse local, esse Cronos aí, que foi levado à residência lá agora. A última prisão que esteve aqui foi de uma moto furtada também Se começar a via, vou fazer a pesquisa Mola a cabeça, abre um pouco, faz a perna e vai lá na parede E aí? Qual que é o seu nome? William? Você já refundeu algum processo de aula? Você já refundeu para a delegacia? Você faz o que é da vida? Com o que? Inobiliária? Está de fogo hoje, mano Vira aí Você mora onde? Está indo para onde agora? Vira aí O que você está vendo agora? Está reclamando para os amigos meus Está vendo o seu amigo? Quem é seu amigo? Rodrigo Está com seu documento aí? Não? Tem de cabeça com o RG? Desfabilitado? Vai sair a foto da sua fabricação lá Você não vai me dar outro RG, né? Porque o RG dele eu sei Tem que andar com o seu RG Decorar o número de RG é fácil O dele eu sei O dele eu sei Quem me garante que é você? Se quiser ir lá em casa comigo a gente vai Se não devagar de novo Você permite? Permite? É? Uhum Seu documento está na sua casa Seu documento está na sua casa? Seu documento está na sua casa É escritura? Tem que estar no propósito seu documento Porque na sua casa é escritura Sim, mas foi a última hora que eu vi Estava andando na rua Então agora aprende A próxima vez Olha aqui para mim A próxima vez Aquele não é Uber não Para ficar indo na sua casa Para levar você em tal lugar Você está entendendo? A próxima vez você anda com o seu documento Tá? Você é trabalhador mesmo Você anda com o seu documento Facilita o nosso trabalho E aí a gente acaba a abordagem E vai atrás de outra E não perde tempo Perde tempo com você Perde tempo com você Porque não pode ficar para perder tempo Fala sua nomeia, trabalhador Vamos embora Simula lá Da mensagem dorei A vis-o moção víается Qual que é a rua do Motel Vítor? Francisco Fernandes Filipe Tá fechado lá hoje? Meu irmão não tá porque meu irmão tá em São Paulo É da sua irmã lá? Sim. Qual foi o nome da sua irmã? Fabiana Guardi Fabiana Guardi Tu mora com ela? Meu irmão e meu pai Ela tá com que idade já feita? Só fiz 30 anos nesse dia Já foi pra delegacia? Já foi pra delegacia? Só no dia que a segurança não quebrou Fiz um B.O. contra ele Você foi vítima de uma agressão? Sim. Por que que aconteceu isso? Só porque eu tirei a camiseta Ele me colocou pra fora Onde foi? Aí teve essa agressão Você foi e fez um B.O. contra ele Fiz um B.O. contra mim Então você respondeu também um vias de fato Aí você respondeu uma lesão corporal também Agressão mútua né? Eu apresentei o B.O. na verdade eu não agredi ele Tô esperando mas segundo os organizadores Ele me intimou também agora Ele também fez um B.O. contra você De agressão Mas você não foi intimado ainda? Não recebeu nem nada? Quando foi isso aí? Foi na vete sensacional Eu não te faço Pode ser que Pode ser que você seja Intimado aí né? Vamos postar esse aparecimento aí né? Vai pra frente né? Tá vindo de olho né? Aqui da rua de Rodrigo, aqui do lado Ou a rua depois de Samuel Dormiu lá? Dormiu na casa do seu amigo? Não é um pouco Não é um pouco É um pouco Desculpa Cuidado É um pouco Quem mora ali? Eu vi Eu vi o cara Onde o cara Você conhece? Não é um pouco Conso foi preso. Conso morreu, né? Quem que mora aqui da tua família? Da sua família. Então você tá indo pra onde? Eu moro 4 quilômetros atrás. Eu moro na Francisco Antônio Mendes Caruso. E tu tá indo pra onde agora? Pra casa. William. William, você tá indo pra casa, pro outro caminho? Sim, eu conheci tudo. Eu nasci aqui. Eu tenho capaz de vir aqui pela Avenida. Eu nasci aqui, 30 anos aqui. Você não concorda comigo que é mais fácil vir do outro? Não, é que é mais perto. Mais perto? É. Você anda pelos becos? Sim, eu não devo andar mais perto. Eu não devo nada, vou andar correndo. Exatamente, a gente pode continuar andando pelos becos. Não deve nada mais fácil demais. Não, eu tô respondendo essa pergunta. Eu não estou diminuindo a prisão nem nada. Mas por aqui você vai perto, é um beijo. William. Segue o teu canal. Obrigado, não é travado. Porém foi localizado. Perfeito, foi localizado. Perfeito, foi localizado. Não foi localizado. Porém o emplacamento está rodando em outra motocicleta. E ele está aí sobreviveu. E ele está aí sobreviveu. Mas tá bom. Por que será que apanha do ciclo? Não necessariamente o cara não tem passagem. É sinônimo que o cara não é envolvido em alguma... Alguma situação, né? O emplacamento está rodando em outra motocicleta. Até porque o cara que foi preso a primeira vez, né? Sempre tem uma primeira vez, né? Popom online. Mas está dando sorte. Está dando sorte. Está indo para casa. Para um lugar que não tem nada a ver. Prefere andar pelo beco. Tá bom, velho. Olha lá, a imagem aí. Para ver se corresponde a motocicleta. Como eu posto pela indivídua de área que eu percebo. Está guardando, né? Não, o seu PM. Pode ser que... Qual é? Qual é o modelo aí? Qual é o modelo aí? Dois bravos. Dois bravos. Minha placa Mercosul está constando. E aí vocês viram a importância de sair com documento de casa. Não só para uma abordagem policial. Mas se caso acontecer algum acidente e você ficar inconsciente da entrada no hospital, você vai dar entrada como um indigente. E aí se alguém for procurar. Ó, entrou João, Maria aí. Nesse hospital. Está desaparecido. Sem documento. Impossível do hospital falar que você está lá. Então, gente. É muito importante andar com os documentos. Não só para abordagem, como eu digo. Mas para tudo. Até mesmo para entrar em uma repartição pública. Você precisa do documento. Então, chegamos ao final do vídeo. Importante trabalho dos nossos policiais. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Valeu! Diretor Elia Júnior Tchau! 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 Tchau!